Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, público presente, imprensa, está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Antes, porém, questão de ordem da deputada Adama de Rosa, Tia Ju. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. Presidente, pela ordem, muito rapidamente, mas eu só queria fazer o registro da minha fala. Começando, senhor presidente, o versículo bíblico, lá em 1 Pedro 3,11, que diz Busquem a paz, impense por alcançá-la. Nós vivemos aí esses dias uma fala infeliz do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu digo que infeliz porque não dá para fazer comparação alguma com a crueldade que aconteceu em pleno século XX, que foi o massacre que o nazismo trouxe a uma nação, a nação de Israel, com mais de 6 milhões, deputado Márcio Gualberto, de judeus exterminados. Então, essa fala infeliz do presidente, a gente não pode deixar de fazer o registro de um repúdio, sem contar que o Brasil, presidente Rodrigo Bacelar, que sempre teve a posição na ONU de mediador, de país mediador. Quem media não escolhe lado, principalmente para fazer uma comparação horrorosa como essa, com o Holocausto, quem já visitou o Museu do Holocausto em Israel, sabe do que eu estou falando. Pilhas de sapatinho, pilhas de cabelo humano, malas cheias de pele humana, eu já estive lá. Tem que ter muita força para adentrar aquele lugar, mas é importante que a gente entre para que nunca se esqueça o ato cruel e perverso contra a humanidade e contra uma nação como a nação de Israel. Então, eu fico triste porque o presidente do meu país faz com que o Brasil perca esse papel importante de mediador trazendo essa fala cruel, infame e esdrúxula contra o povo de Israel. Não se faz comparação com o Holocausto. O Holocausto é um crime odiundo, nojento e ascleroso contra uma nação inteira. E ofender Israel é ofender o mundo. Volto a dizer, lá em 1 Pedro 3,8 diz, busque a paz e impense em alcançá-la, mas para isso é preciso se apartar do mal. Então, que a nossa nação possa se apartar do mal e que possa buscar a paz e viver em união com o mundo, paz com o mundo e que o Brasil não perca a posição que ele sempre teve de mediador. Que Deus tenha misericórdia, misericórdia, porque essa fala muito nos envergonhou. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, por favor, eu tenho aqui, presidente, um manifesto do Conselho de Ministros Evangélicos do Brasil, assinado por vários pastores, líderes, dentre os quais o pastor Silas Malafaia. E me permita fazer a leitura desta nota de repúdio que a fala do presidente Lula ter ofendido o povo de Israel. E a Bíblia é clara, a Bíblia é clara. Quem ama a Israel, ama o próprio Deus. O Conselho Internacional de Ministros Evangélicos do Brasil, que congrega mais de 10 mil pastores de diversas denominações evangélicas, vem a público repudiar a fala do inconsequente do presidente Lula. Nunca na história das nações democráticas vimos um presidente ou primeiro-ministro declarar tal absurdo ao comparar o massacre cruel de mais de 6 milhões de judeus inocentes com qualquer guerra no mundo. O que não podemos perder em mente é que Israel é uma nação soberana que tem direito a autodefesa, segundo as leis internacionais, por ter sido atacado em seu território pelo grupo de terroristas, Hamas. Não somos a favor de guerra nem de morte de nenhum inocente, mas até agora não há uma prova de que Israel cometeu genocídio. Lamentamos profundamente que a palavra do presidente Lula envergonha o Brasil diante das nações do mundo. A declaração de Lula não representa a opinião da maioria do povo brasileiro. Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2024, assina aqui vários pastores, dentre os quais o pastor Silas Malafaia, a quem nós temos um grande respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Otônio de Paula Pai. Deputado Márcio Galberto. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar aos nobres deputados que aqui estão que eu tenho em minhas mãos uma moção de repúdio e gostaria de pedir que os deputados aderissem a essa moção que é contra o estadista de galinheiro, o nanico, né? O nanico que ocupa, infelizmente, a presidência do Brasil pela fala absurda e vergonhosa e que é uma agressão contra o Estado de Israel e o povo judeu. Então, em minhas mãos, esta moção de repúdio. Muito obrigado. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 5.685-A de 2022, de autoria da deputada Célia Jordão, que estabelece o pagamento de multa indenizatória na hipótese de falha no fornecimento de energia elétrica e da outras providências. Em discussão. Presidente. Deputada Marta Rocha. Boa tarde, presidente. Boa tarde. É que nós apresentamos um requerimento à mesa e também à CCJ, com todo o apoio ao projeto da deputada Célia Jordão, o projeto dela é o 5.685-A de 2022. E nós temos um projeto que trata sobre o mesmo assunto, que é o 5.404-2022. Então, o nosso requerimento era pedir à V. Exª que retornasse o projeto à CCJ para manifestação contra as nossas condenações apresentadas, tanto na mesa diretora quanto na CCJ. A presidência defere o pedido de V. Exª, então, e retorna à Comissão de Constituição e Justiça. Anuncio o projeto de lei nº 772A de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, os arraiais e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Quer discutir? Não, declaração do voto. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Deputada Verônica, para declaração de voto. Primeiro lugar, muito rápida e brevemente, agradecer o conjunto de deputados e deputadas por onde tramitou essa iniciativa parlamentar, de iniciativa do nosso mandato. Importante a gente dizer que os arraiais são uma manifestação cultural e popular que veio do Nordeste para o Estado do Rio de Janeiro. E hoje é muito difícil você não ter uma cidade, pelo menos, onde tenha essa manifestação cultural e popular que é das mais importantes. A maioria de nós, sobretudo adultos, certamente tem uma memória afetiva, onde nós participamos ou na escola ou no nosso bairro dessa manifestação cultural e popular das mais importantes. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Cultura lançou um edital e no lançamento desse edital, centenas de fazedores e fazedoras de cultura ligada a essa manifestação cultural importante pode disputar o edital. E a gente teve milhares de pessoas em várias cidades do Estado do Rio de Janeiro, nos arraiais, celebrando a cultura popular que veio do Nordeste e que faz parte também da nossa cultura hoje no Estado do Rio de Janeiro. Então, quero agradecer aos deputados e deputadas que, a partir de hoje, declaram os arraiais como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei nº 1371, de 2016, de autoria do deputado Carlos Macedo, que fica vedada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a celebração contratual entre os poderes públicos e empresas privadas, cujos acionistas, cotistas ou comanditários sejam servidores públicos e dar outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa de servidores públicos favoráveis de economia, indústria e comércio, contrário, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, contrário. Relatores, deputados doutor Serginho, Renato Cozolino, Célia Jordão e Márcio Canella. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei nº 1279-2019, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que dispõe sobre o programa de incentivo tecnológico à terceira idade e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de assuntos da criança, adolescente e idoso favorável, ciência e tecnologia favorável e orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Rosane Félix, Élica Taquimutu e André Corrêa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu dez emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei nº 1912, de 2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que proíbe o acorrentamento de animais domésticos no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de defesa e proteção dos animais favorável com as emendas da CCJ e de economia, indústria e comércio favorável com as emendas da CCJ e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Vinícius Cozolino, Léo Vieira, Felipe Soares e Vinícius Cozolino. Em discussão, para discutir, deputado Carlos Bink. Presado presidente democrático e carnavalesco, Rodrigo Bacelar. Bom, eu venho a esse microfone de à parte, claro, discutir o projeto do deputado Daniel Librelon, que proíbe o acorrentamento. É um projeto positivo, ele foi aperfeiçoado pelas comissões, mas é um projeto bom. Eu, inclusive, sou coautor do Código de Defesa Animal, que já tem várias questões sobre os maus tratos, pune os maus tratos, pune o abandono e defende a posse responsável. Então, eu entendo que esse projeto vai nessa linha. A crueldade em relação aos animais acaba expressando um sentimento muito ruim da sociedade, que acaba criando outras formas de violência. Tia Ju, sempre que você persegue uma pessoa, você está manifestando um instinto agressivo, um instinto ruim. Então, você hoje persegue os animais, uma coisa sádica. Amanhã você vai perseguir um menino de rua, ou vai perseguir uma pessoa pela sua religião, ou por ter alguma deficiência. Então, acho que a sociedade não pode tolerar nenhum tipo de violência, e esse tipo de acorrentamento é uma violência. Então, está de parabéns o deputado Daniel Librelon. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam com mistão, aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam com mistão, aprovado. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 5.347, de 2022, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei nº 9.212, de 17 de março de 21, que dispõe sobre o programa de assistência às vítimas de intolerância religiosa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona pareceres das comissões, Constituição e Justiça, pela juridicidade com emenda, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, favorável com a emenda, de defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável com a emenda da comissão de combate às discriminações de preconceitos, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, e de segurança pública e assuntos de polícia, favorável, e também de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com a emenda da CCJ, relatores, deputados Fred Pacheco, professor Josemar, Dani Monteiro, Márcio Galberto e Carlos Macedo, em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Mink. Eu estava na CCJ quando a gente discutiu isso, o deputado Fred Pacheco era o relator, eu propus uma emenda que foi aprovada e ele incorporou no relatório dele. ontem eu estava vendo na ordem do dia e não estava a íntegra dessa modificação. Eu queria saber se foi corrigido isso e a CCJ já saiu com a emenda na íntegra. Até ontem não estava direito isso. Verifica lá o governo. Tem duas emendas aqui, Mink. Vamos de plenário. Não, eu não estou falando emenda agora. É da CCJ, que foi aprovada na CCJ. Ontem eu fui verificar. Não tinha feito. Não tinha o texto inteiro. Já está? De qualquer maneira vai voltar. Quando o Amorim estiver na casa, o Serginho, a gente se compromete até amanhã de verificar. Pode ser? Claro. E o projeto é bom. Obrigado, Mink. Presidente, eu queria só pedir um minuto de silêncio, se for possível, para um menino que foi assassinado brutalmente no recreio por um verme da sociedade, uma vítima da sociedade, o menino do Lucas Meirelles, estudante de odontologia, que foi assassinado semana passada no recreio. Queria aqui pedir um minuto de silêncio para essa família que foi dilacerada no recreio e a Alerj pudesse fazer um minuto de silêncio em sua homenagem. A presidência defere o pedido de vossa excelência, deputado Caiado. Vou só encerrar aqui o projeto de lei que a gente estava tramitando. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Um minuto de silêncio para o menino Lucas, estudante de odontologia, conforme aventado pelo deputado Cláudio Caiado. Já apresentou o desenho de voto, está apressando... Muito obrigada! Obrigada! E aí Deputado Amorim, depois esse último PL aqui, 5.347, bate com o deputado Mink, por favor, para ver se a correção foi feita. Muito obrigado. Índia, presença no painel. Já deu? Anuncio o projeto de lei nº 6.142, de 2022, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que cria o programa de prevenção à doença Síndrome de RAF no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, de saúde favorável com as emendas da CCJ, de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável com as emendas da CCJ, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ. Relatores Vinícius Cozolino, Márcio Canela, Renato Machado e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 56 de 2023, de autoria dos deputados Rodrigo Amorim e Vitor Júnior, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, para fins de preservação cultural, a galeria da Velha Guarda, do Grêmio Recreativo e Escola de São Bonitos da Viradouro e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de cultura favorável e de assuntos municipais desse movimento regional favorável. Relatores, deputados Felipinho Raves, Verônica Lima e Renato Machado. Em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu queria que o deputado Rodrigo Amorim e o deputado Vitor Júnior, que está aqui em plenário, e os nominei porque eles tiveram um sentimento de olhar para o futuro. E escolheram para botar em pauta hoje, e a pauta foi feita antes do Carnaval, o projeto de lei para fazer a preservação cultural e a galeria da Velha Guarda, exatamente da Viradouro. Eles têm o palpite certo e, ao mesmo tempo, parabenizá-los e parabenizar a nossa grande campeã do Carnaval do Estado do Rio de Janeiro, que foi de pleno êxito a nossa querida Viradouro. E, mais uma vez, lembrando que os dois deputados podem jogar até na loteria, que seguramente vão acertar. Senhor presidente, deputado Amorim, por favor. Quero agradecer, em primeiro lugar, constatar que há no texto, a gente tem batido muito na CCJ, a revogação genérica, e há no texto uma revogação genérica. Então, tentar fazer a correção por força da redação final, no momento da redação final, de tirar, pontualmente, essa questão da revogação genérica, que tem sido um hábito nosso, uma questão técnica da CCJ, refutar os projetos que têm esse tipo de dispositivo. Depois, parabenizar o deputado Vitor Júnior, pelo lugar, pela parceria aqui de nós dois termos nos tornados autores de uma lei importante. Parabenizar o deputado pela vitória no Carnaval, não foi a minha vermelha e branca salgueirense, mas foi a vermelha e branca Viradouro, nessa parceria, que isso um ano atrás, a gente almoçando junto, justamente com o diretivo da Viradouro e da Acadêmicos do Salgueiro, e resolvemos fazer esse projeto, e outros também relacionados ao Carnaval, fazer aqui o reconhecimento do deputado Pequente, e o deputado, que tem sido bastante generoso aí nos temas relacionados ao Carnaval, está se destacando como deputado da Alerj, voltado ao Carnaval, dizer o seguinte, o projeto nosso, que transfere o comando da Sapucaí para o Estado do Rio de Janeiro, cada vez mais pertinente à discussão, porque, mais uma vez, se sagrou campeã do Carnaval Carioca, uma escola que não é do município do Rio de Janeiro, deixando claro que o tema cultura Carnaval é um tema do Estado, e não exclusivamente da capital do município do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Dito, ele adora a parte boa de campos, que sou eu, você, Carla, ele gosta da parte boa, ele gosta, ele tem esse chamego. E você vê que o mandato dele, presidente, vem crescendo a cada dia, fortalecendo essas relações campistas, né? Ele tem até melhorado como pessoa. O presidente Siciliano, no início, falava assim para mim, a calma que ele charasse ao lado do antigo PSL, eu falei, deixa comigo. Você vê que ele está um deputado cada vez mais flexível, mais do diálogo, mais aberto e fraterno. E eu quero fazer esse registro ao deputado Rodrigo Amorim, apesar de toda a fama dele de bravo, dessa cara de mal, mas ele é um deputado que tem sido muito parceiro de todos os parlamentares, fazendo com que os projetos sejam aprovados na Comissão de Constituição e Justiça, dentro da legalidade. Quero dar os parabéns à vossa excelência nesse sentido. E saudar e parabenizar todas as escolas do Carnaval Carioca, porque o Carnaval do Rio de Janeiro é o único segmento cultural que consegue expressar, de fato, todos os temas geral do país. Por mais que você tenha festas no Nordeste, em Minas, no Sul, todos falam de questões locais. E o Carnaval do Rio de Janeiro traz o tema geral, traz a polêmica que envolve todas as questões a nível nacional. Você vê que é um Carnaval que fortalece, de fato, a cultura, que fortalece a sociedade. E, esse ano, nós tivemos grandes temas debatidos e apresentados por todas as escolas de samba, mas, felizmente, a Viradora Minha Escola do Coração ganhou o Carnaval de 2024. Tenho certeza que não só a Viradora ganhou, Rodrigo Amorim, mas a população do Estado do Rio de Janeiro, porque o Carnaval é cultura, é geração de emprego, não é só o dia do desfile, é toda uma cadeia produtiva envolvida até o dia do desfile do Carnaval, e já começa, no dia seguinte, a se pensar no Carnaval de 2025, gerando emprego, gerando renda e gerando cultura à população do Rio de Janeiro e todo o país. Então, quero agradecer e parabenizar a velha guarda da Viradora, que vai ser homenageada com esse projeto aprovado, se Deus quiser, nesse dia de hoje. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado em primeiro e retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei número 374 de 23, de autoria da deputada Marta Rocha, que institui no âmbito do Rio de Janeiro o programa orquestra nas escolas e dá outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Juridicidade, de cultura favorável, de educação favorável, de assuntos da criança, adolescente e idoso favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores, deputados Verônica Lima, Tandes Vieira, Alan Lopes, Munir Neto e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, deputado Samuel Malafaia. Presidente, quero parabenizar a nossa deputada que fez esse projeto, Marta Rocha, que é muito importante a educação musical. Eu sempre participei de corais, quando eu estava na escola de cadetes da Força Aérea, quando eu era do ginásio. Isso me deu uma visão e uma capacidade de apreciar a música, que é uma coisa que ajuda a nossa alma. E nas escolas também, as pessoas, as crianças, os alunos que têm essa educação musical, é mais uma coisa para se distrair, para compor e para participar desse mundo tão cheio de novidades e tão repleto de oportunidades. Portanto, eu quero aqui falar com a deputada Marta Rocha que esse é um senhor projeto e que eu estou aí à disposição para estarmos juntos, se precisar de alguma ideia para a gente desenvolver isso. Tomara que vire realmente um lei, isso aqui é um projeto de lei que tem que ser aprovado. E estamos aí. Parabéns e obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Gostaria de registrar a presença do vereador Kiko de Vassouros. Seja bem-vinda a esta Casa de Leis. Muito obrigado, vereador, pela presença. Anuncio em discussão única indicação legislativa número 170 de 2023 de autoria dos deputados Carlos Mink e Marina do MST que solicita o excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a adequação de infraestrutura predial mediante instalação de cobertura no entorno do restaurante do povo Ebert de Souza no município do Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de indicações legislativa pela transformação em indicação simples. Relator deputado Felipe Soares. Em discussão, deputada Marina, em seguida deputado Mink, ambos autores da indicação. Muito obrigada, nobre presidente. Quero agradecer ao querido deputado Carlos Mink pela autoria conjunta aqui que me ofereceu para essa indicação legislativa e comentar, presidente, que apesar do parecer por transformação em indicação simples, queria fazer uma pequena discussão resgatando que o restaurante foi reinaugurado em agosto de 2023, este equipamento se localiza ali próximo à estação central, da central do Brasil, próximo à extração de trem da central do Brasil e cumpre uma função muito importante de ofertar refeições em uma localidade central da capital fluminense, importantíssima ali para atender uma série de pessoas. Contudo, nós temos recebido de maneira constante no gabinete, na comissão de segurança alimentar que eu presido, diversas reclamações por parte de usuários que fazem críticas relacionadas à questão da infraestrutura do equipamento, da falta da área adequada ali da parte externa, que não conta com cobertura e tampouco uma estrutura devidamente adaptada ali para idosos, para pessoas com deficiência física, para gestantes ou pessoas que estejam englobadas aí nessas condições de prioridades e também de situação de vulnerabilidade. Então, nós fizemos emendas impositivas ao orçamento para que o governo do Estado coloque a cobertura externa ali, assim como bancos para as pessoas mais idosas ou com mobilidade reduzidas, que possam aguardar com o mínimo dignidade ali na fila. E essa inadequação de infraestrutura predial do equipamento atrelado à espera para o atendimento trata-se de um elemento que dificulta e precariza a efetivação do direito à alimentação e à dignidade. Por isso, assim, a gente apresentou essa indicação legislativa com o intuito de fazer com que seja melhorada a infraestrutura ali desse restaurante do povo. Porém, infelizmente, com uma tristeza, né, que foi para a indicação simples, mas nós vamos fazer os devidos encaminhamentos aí. Marina, antes que a senhora encerre a discussão, já pegando carona na frente do meu decano e professor Mink aqui também, eu vou me filiar a ambos, vou chamar a secretária Rosângela aqui. A questão da indicação na transformação é questão de legalidade, a gente realmente, às vezes, tem que se abster ao que está no regimento. Mas vou me filiar a vossas excelências, vou chamar a secretária aqui. Bacana. Já é um sentimento que eu já vi o governador em algumas oportunidades de matérias jornalísticas que realmente careceu aquilo ali na obra. Claro, a prioridade era matar a fome, mas também a dignidade passa para a pessoa não sentir mal, não ficar exposto ao sol. Então, estou me filiando a vossas excelências de chamá-la aqui. Se necessário for, com a anuência de toda a casa, a gente disponibiliza o orçamento e a gente vai, se Deus quiser, conseguir isso aí junto com o governador e com a secretária para a gente fazer a cobertura ali para atender. Maravilha, presidente. Eu acho que essa é uma decisão perfeitamente justa. É porque a gente, muitas das vezes, eu tento também me colocar no lugar da secretária. Ninguém imagina que, às vezes, a demanda vai ultrapassar o que se espera e aí acaba fugindo um pouco a regra. Mas eu tenho certeza que a gente não vai ter dificuldade em um acordo entre partes da gente conseguir fazer essa cobertura o mais rápido possível. Vou me comprometer de, no máximo, no início da próxima semana, ela comparecer aqui para a gente ajustar isso. Obrigada, presidente. Satisfaz assim, meu decano? Sim, mas eu queria falar sobre isso e até agradecer e elogiar a sua postura. Com certeza. Primeiro, presidente, para discutir o projeto, eu queria agradecer também e falar da minha satisfação de mais uma parceria com a minha companheira Marina do MST. Aliás, esse tema de restaurantes populares, ele foi objeto de uma audiência pública, conjunta, excelente, onde tinham pessoas de vários restaurantes populares, cada um dizendo se estava funcionando bem, mais ou menos, se tinha fim de semana, se tinha noite. Então, Tia Ju, foi muito bom, porque foram gestores e usuários que foram falando. Essa indicação legislativa surgiu da audiência pública. Exatamente. De uma demanda. Inclusive, nós fizemos, a deputada Marina do MST, eu fiz também emendas dentro daquela nossa cota e fico feliz, presidente democrático e folião, Rodrigo Bacelar, fico feliz com essa sua iniciativa. É isso que a gente espera de um presidente democrático e atuante, que não apenas comande os projetos, mas se sensibilize e use o peso da sua representatividade, que nós ardemos, para ajudar os bons projetos, que não interessam ao partido ABC, interessa a todos, o próprio governador só tem a ganhar. Só tem a ganhar fazendo isso, cumprindo essa emenda. Então, é muito importante isso. A gente tem que ter mais restaurantes, com mais comida, de preferência orgânica, comprada dos agricultores familiares, e com instalação e mais, com funcionamento. Vários se queixam que não funcionava fim de semana, ou que não funcionava determinado horário. Se a gente está no combate à fome, tem que ampliar a rede de restaurante popular, excelente a sua iniciativa. Gratidão, presidente Bacelar. Obrigado, deputada Marina do MST, sempre brilhante e combativa. Eu que agradeço. Obrigada, presidente. Obrigado mesmo, também. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Indicações Legislativas, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retorna o autor para transformação em indicação simples. Anuncio indicação legislativa número 175, 2023, de autoria do deputado Jair Pittencourt, que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro em vídeo de mensagem dispondo sobre defesa agropecuária. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Indicações... Ah, perdão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Indicação legislativa número 177, 2023, de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro envio de mensagem dispondo sobre núcleos de atendimento à mulher vítima de violência doméstica e da outras providências. Questão de ordem, presidente. Um minutinho só, Renata. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, pela transformação de indicação simples, relator deputado Felipe Soares. Questão de ordem, deputada Renata Souza, por favor. Senhor presidente, é bem a questão de ordem, porque já tinha apresentado uma indicação simples com esse teor, antes, uma proposta, antes mesmo da proposta do senhor, do deputado Marcelo Dino, que tratava exatamente da solicitação ao governador a implantação de salas lilás nos batalhões da Polícia Militar para o acolhimento e encaminhamento de mulheres vítimas de violência. Ou seja, o tema é semelhante, já está como indicação simples e que foi anteriormente a proposta do excelentíssimo deputado Marcelo Dino. Então, eu preço a atenção da CCJ e da mesa para que a gente não aprove algo que, anteriormente, nós já tínhamos feito como indicação simples. Então, peço a atenção aí da CCJ e da mesa para que a gente possa reestabelecer aí... A presidência defere o pedido de vossa excelência, Renata. Apesar de, numa análise muito rasa aqui, a gente entender que não tem prejudicabilidade, ao meu ver, mas, de toda sorte, por respeito à anterioridade do protocolo de vossa excelência, eu vou retornar tanto essa indicação para, de encontro à sua, a gente decidir na comissão de indicações a melhor proposição para retornar ao plenário. Perfeito. Só a nível de informação, a nossa indicação é de número 1937 de 2023. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, está encerrada a sessão. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado professor José Mar para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Por favor. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na terceira sessão ordinária, que iniciada às 14 horas e foi encerrada às 15 horas e 46 minutos. Lida e aprovada, a ata passa-se à ordem do dia. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 104A de 2023, de autoria dos deputados Franciane Mota, Carlos Mink, Indi Armelau, Tiaju, Fred Pacheco, Carlinhos BNH, Antônio de Paula Pai, Dionísio Lins, Doutor Deodalto, Val Seasa, Luiz Paulo, Jari Oliveira, Élica Taquimoto, Valdeci da Saúde, Brazão, Iuri, Andrezinho Siciliano, Júlio Rocha e Luiz Cláudio Ribeiro, que dispõe sobre a criação dos espaços reservados e adaptados de integração sensorial para pessoas com transtorno de espectro autista até transtorno de déficit de atenção com hiperatividade TDAH e outras pessoas neurodiversas em estádios e arenas esportivas, em shop centers, museus, teatros, cinemas, entre outros, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, para discutir, deputado Mink. Presidente Democrático Fulião Rodrigo Bacelar. Olha, esse projeto, um projeto interessante. Quem entrou em primeiro lugar com esse projeto foi a deputada Franciane Mota. Praticamente, no dia seguinte, eu entrei com outro que ampliava outros aspectos e nós conseguimos fundir os dois, não só as duas equipes trabalharam, e eu agradeço a nossa equipe e a equipe da deputada Franciane Mota. Posteriormente, nós abrimos para coautoria e vários deputados também nos honraram sendo coautores. O que diz, basicamente, esse projeto? As pessoas com transtorno de espectro autista e outros de hiperatividade, vários outros espectros, nos grandes shows, nos estádios de futebol, de outros jogos, é um ambiente que, às vezes, tem tensão, tem confusão, tem barulho, é normal o calor das torcidas. Então, essas pessoas merecem um espaço mais protegido, que elas possam encontrar um pouco mais de calma, um pouco mais de silêncio, assistir o jogo, sim, participar de ajuda à vibração, sim, mas sendo, eventualmente, protegidas de algum tumulto, de alguma questão, de algum barulho excessivo que afeta mais essas pessoas do que outras. As pessoas não são afetadas de forma igual, cada um de nós é diferente. As pessoas têm que ser respeitadas e tratadas com carinho, como, aliás, o V. Exª sempre faz e preza por isso. Tratar as crianças, as pessoas que precisam, com olhar de carinho, com olhar de atenção. Então, esse projeto é um olhar de carinho e um espaço de atenção, de acolhimento, de relaxamento e de proteção das pessoas que têm esse espectro. Eu tenho certeza que isso vai ser aprovado. As torcidas têm, inclusive, têm, inclusive, torcidas do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, de parentes de pessoas que têm transtorno de espectro autista. E essas torcidas estão apoiando esse projeto. Então, era essa a explicação, presidente, que eu queria dar. E, mais uma vez, agradecer a deputada Franciane e todos aqueles que se somaram e as torcidas que nos ajudaram a elaborar esse projeto bacana, sensível, com esse olhar de carinho. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1085-A de 2015, de autoria da deputada Marta Rocha, que estabelece regras para o cadastramento de usuários em sítios de compra e venda de produtos novos e usados de terceiros na internet ou demais meios eletrônicos no estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 421-A de 2023, de autoria do deputado professor José Mar, que institui o dia 18 de maio como dia de luta jovem preto vivo, o João Pedro Matos Pintô. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Tem emenda que tirou. Senhor presidente. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Para a declaração de voto, deputado professor José Mar. Primeiro presidente, eu quero agradecer a todos os deputados dessa casa, aos deputados que colaboraram e que puderam fazer a aprovação desse projeto, dia de luta jovem preto vivo, João Pedro de Matos Pinto. Esse projeto, ele já foi aprovado em outras casas legislativas, tem na casa de São Gonçalo a sua originalidade, porque envolve uma situação que aconteceu na pandemia do jovem João Pedro de Matos. Inclusive, o senhor Neilton Costa, que está aqui, é pai do João Pedro, está aqui presente. Diante dessa aprovação. E temos alguns desfechos do caso, primeiro, o Ministério Público denunciou três policiais pelo homicídio doloso e teve um conjunto de medidas, de encominhamentos que são fundamentais. Nessa casa legislativa, o nosso mandato tem acompanhado de perto, porque, como nós bem sabemos, o racismo estrutural, ele também atua sobre as forças de segurança e faz com que jovens negros da periferia percam as suas oportunidades. O jovem João Pedro, morador do Salgueiro, estudante, perdeu, teve sua vida ceifada num processo diante de um processo desastrado, de uma intervenção feita sobre a comunidade do Salgueiro durante a pandemia. Então, eu quero aqui agradecer a todos. Esse projeto de lei, que nós defendemos que seja sancionado com rapidez, vai servir como uma referência e uma necessidade para que a gente venha acabar com esta prática que é a da exclusão, que é a da não valorização do jovem negro. Hoje, aproveito para dizer que hoje também tive num evento, junto com o Mães, junto com a deputada Renata, com outros parlamentares, é onde tínhamos mães vítimas de violência do Estado. As mães sofrem e tem toda uma pauta que é fundamental, pauta esta que requer a celeridade nos seus processos de julgamento, que tem também apoio logístico, psicológico e material às famílias. Por isso, o nosso projeto avança e é um passo rumo ao combate ao racismo no nosso Estado e no nosso país. Muito obrigado. Agradeço a todos os parlamentares pela aprovação. Para a declaração de voto, a deputada Renata, sobre o projeto, logo em seguida, deputada, eu concedo a declaração de voto, deputada Renata. Senhora Presidenta, quero aqui me somar à luta apresentada pelo deputado professor José Mar, que institui o dia 18 de maio como o dia de luta do jovem preto vivo, João Pedro Matos Pinto. Nós acompanhamos de perto, a época, inclusive, presidia a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos na Alerje e, sem dúvida nenhuma, a gente estava ali no momento de pandemia, onde ações policiais ocorreram cotidianamente nas favelas e periferias do Rio de Janeiro e o jovem João Pedro Matos foi assassinado numa casa que foi metralhada. A gente precisa lembrar disso, senhora Presidenta, porque ali tinha uma ação conjunta entre as polícias, naquele momento era Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil e a gente teve uma ação conjunta completamente desproporcional no momento de pandemia. Então, onde o João Pedro deveria estar respaldado, que era dentro de uma casa, a casa foi extremamente metralhada. Isso demonstra, senhora Presidenta, que a política pública de segurança no Estado do Rio de Janeiro é cada vez mais ineficaz. Coloca um alvo sobre a juventude negra pobre das favelas e das periferias, transforma a vida dentro das favelas e periferias num verdadeiro inferno, onde as pessoas não têm o direito de ir e vir, onde essas pessoas têm as suas vidas desumanizadas, porque é disso que se trata, porque se não mata João Pedro dentro de casa, dentro de uma casa, lá no Salgueiro, lá em São Gonçalo, deixa morrer, inclusive, com o Marcos Vinícius a caminho da escola, com a blusa da escola, senhora Presidenta. Então, hoje nós estivemos junto com o IBASE e também a Plataforma Desca discutindo com mães e familiares vítimas de violência do Estado, com o braço armado do Estado, matando seus filhos, discutindo ações que levem em consideração a vida dessas pessoas. São famílias destroçadas por uma lógica de segurança pública que é de enxugar gelo. Ninguém se sente mais seguro diante de uma mega operação policial dentro da favela, pelo contrário, senhora Presidenta, a gente continua fazendo com que as favelas paguem tudo, paguem pela incompetência do governo do Estado de proferir uma política pública de segurança que resguarde e que garanta o direito à vida. Então, é disso que se trata, senhora Presidenta. Então, hoje, aprovar esse projeto de lei dentro dessa Casa, como em outro momento a gente aprovou aqui, mas o governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, teve, teve a cara de pau de vetar o projeto. Isso não é qualquer coisa. Quando a gente chama genocida de genocida, tem um problema concreto. Afinal, os genocidas não gostam de saber que eles matam. E matam com exemplo e um perfil de jovens negros de favela e periferia pobres. Quando um perfil é traçado para que seja o alvo dessas balas do braço armado do Estado, a gente tem um genocídio em curso. Então, naquele momento aqui, a deputada Mônica Francisco tentou passar o reconhecimento do genocídio como um problema concreto no Estado do Rio de Janeiro. Mas quando o genocida é chamado de genocida, ele não aceita. Ele não aceita, porque as mãos daqueles que se calam, que se silenciam diante da morte de jovens negros, também estão sujas de sangue. Então, hoje, essa casa faz justiça, não só João Pedro, mas todas as crianças, jovens e adolescentes pretos, mortos pelo braço armado do Estado, mortos pelo fuzil daqueles que deveriam proteger. Então, senhora presidenta, façamos justiça e que cada mãe, que cada pai, que cada familiar não veja seu filho tombado com o fuzil, com as balas do fuzil da polícia e os seus corpos jorrando sangue pelo chão. Muito obrigada, senhora presidenta. Presidenta. Deputado Antônio de Paula. É uma solicitação que eu faço à mesa diretora para que volte, segundo a discussão, o projeto 1716 de nossa autoria, que declara o ano de 2024 como o ano do centenário das Assembleias de Deus no Estado do Rio de Janeiro. Gostaria que isso ficasse registrado, que, em particular, já solicitamos tal, mas é interessante, senão vai passar 2024 e as comemorações não serão registradas nesta casa. Já está registrado. Declara o ano de 2024 como o ano do centenário das Assembleias de Deus no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhora. Registrado. Anuncio o projeto de lei número 1769-A de 23, de autor e deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre a missão de certificado histórico escolar em idioma estrangeiro no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, isso é a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, pervando esse comissão. Então, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 4552-21, de autor e deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, a roda de samba, tia Doca e da outras providências, pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela condicionalidade de cultura favorável, assuntos municipais, desenvolvimento regional favorável, relatores, deputado Carlos Mink, Verônica Lima e Renato Machado. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, isso é a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, mandam esse comissão. Aprovado em primeira, retorno em segunda. Pela ordem, presidenta. Deputado Carlos Mink. Serei breve. Não contarei com a sua ampla benevolência, porque serei realmente breve. Tia Ju, eu recebi um comunicado da DERJ, que é a Associação dos Diretores das Escolas Públicas, que eu queria partilhar com o voto de excelência, com os deputados, sobretudo os deputados da Comissão de Educação, que é o seguinte. Até agora, não foram repassadas as unidades escolares, portanto, as escolas públicas estaduais, recursos para aquisição de merenda e para manutenção por parte da Secretaria Estadual de Educação. O retorno às aulas já começou. As escolas não têm esse recurso financeiro. Então, uma lei, número tal, 5722, proíbe os gestores de contrair dívidas antes dos recursos estarem disponibilizados. Então, qual é a gravidade disso? A gravidade é que a gente vai começar o ano escolar sem recurso para compra de merenda e manutenção de limpeza. E as direções não podem contrair dívidas, porque senão elas vão ser, como é que se diz, Tiago, penalizadas por uma infração administrativa. Está aqui o deputado Flávio Serafini, já presidiu a Comissão de Educação, é muito ligado a esse tema. Está aqui o deputado Alain Lopes, que preside essa comissão, seguramente vão agir, porque deve ser um descompasso. É claro que o governo não está querendo que a escola fique sem merenda. Mas, nessa virada de ano, muitas vezes há um descompasso e os diretores dizem que as escolas estão com a corda no pescoço, sem recurso, é grave. Tenho certeza que, vossa excelência, presidente, nesse momento, para nosso orgulho e alegria de sempre, e os deputados da comissão, vão fazer alguma coisa para os nossos alunos não começarem sem merenda e sem limpeza nas escolas. Está dado o recado. Presidente Aju. Deputado Rodrigo Amorim. É um breve pela ordem, presidente. Relacionado, obviamente, ao que já foi dito aqui inicialmente, quero me filiar a essa moção de repúdio, me causa espanto, quer dizer, nem me causa mais nem espanto, tampouco perplexidade. A gente acaba de escutar uma deputada falar, chamar a polícia mais uma vez de genocida, mais uma vez atacando as forças policiais desse Estado, mas não escuto nem uma palavra sobre o que o líder deles, o líder dessa facção que hoje, infelizmente, comanda o país, que não representa a maioria do povo brasileiro, diga-se de passagem, a fala que ele sim, e não é de hoje, foi evidenciado aí pelas redes sociais, uma fala dele de muitos anos atrás, enaltecendo os ditadores que todos sabem, enaltecendo o nazismo e a fala absolutamente antissemita e criminosa que foi perpetrada pelo que se diz hoje presidente da República. E aí eu quero fazer aqui, mais uma vez, ontem eu tive a honra de estar ao lado do presidente Márcio Schem, que é o presidente do Clube Monte Sinai, um clube tradicional, justamente no dia do desportista, estava lá acompanhando a minha filha, que é desportista, mas também dando um abraço de solidariedade a toda a comunidade judaica, a comunidade israelita, e dizer que fica a nossa solidariedade, o meu apoio a essa moção de repúdio, e dizer que, mais uma vez, vieram falar de um tal genocídio das forças policiais, que são aqueles que sustentam esse Estado hoje, graças a Deus, são as nossas polícias, a melhor polícia do mundo, mas não tem a decência de se manifestarem contra uma fala criminosa, ao contrário, percebam alguns deputados fazendo piadinha e dando sorriso, quando, na verdade, deviam ter a hombridade, a sensatez de combaterem uma fala criminosa, antissemita, do líder deles, contra o povo de Israel, que tem aqui a nossa solidariedade. Obrigado, presidente. Deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Ju, deputado Rodrigo Amorim. Eu não sei, mas talvez eu seja o único deputado judeu aqui da casa, e sou um deputado que perdeu dois tios-avós cremados em campos de concentração. Então, não digo mais nem menos, mas eu sou daqueles que sei do que se trata, sei, nasci sabendo disso. Hoje mesmo, teve um pronunciamento meu na TV, na Globo News, foi lido pelo Otávio Guedes, que eu falava que o presidente Lula foi infeliz na questão do Holocausto, mas muito infeliz. E essa infelicidade acabou beneficiando adversários. O primeiro que se beneficiou foi o Netanyahu, que tem uma política que eu, como judeu, considero uma política nefasta, porque inviabilizou um Estado palestino, tentou subjugar o judiciário, e a resposta, sim, necessária ao ataque terrorista inominável e inaceitável, está criando uma situação terrível para uma população inteira que não compactua grande parte dela com Ramaz, que é uma minoria que oprime as mulheres, oprime os LGBTs e oprime a população e nunca vai querer paz. Mas, com Netanyahu e Ramaz, nunca haverá paz. Então, a minha esperança, e digo para todos, é que o povo de Israel faça uma eleição e eleja uma representação democrática, que o povo palestino eleja uma representação democrática não terrorista, que a gente tenha dois Estados em harmonia, independentes, seguros. Agora, o fato de eu ser ex-ministro do Lula, um deputado da esquerda, não me impede de criticar uma fala equivocada. Ao contrário, eu sou daqueles que, criticando a fala equivocada, você está ajudando e não atrapalhando. Agora, é claro que há um equívoco muito grande, inicial do Ramaz. Há um outro equívoco, que a partir de um certo momento foi desproporcional e a gente se entristece vendo tanta gente morrendo todos os dias, é inaceitável. Agora, querer tirar a casquinha para cá e para lá, no meio de tanta desgraça, também não acho isso. Agora, essa comparação de judeus com o holocausto do presidente Lula foi completamente equivocada. E falo de alguém que perdeu parentes cremados em campo de concentração. Ninguém tem que me dizer o que foi o holocausto. Eu sei o que foi. Foi o pior crime da humanidade. Foi uma coisa planejada para destruir, e não só os judeus, destruir também os ciganos, pessoas com deficiência, LGBTs. Foi a maior desgraça que a humanidade já teve, uma coisa planejada com o conceito de raça ariana superior, câmaras de gás. Isso não pode ser banalizado nunca. Banalizar isso é uma incompreensão que só ajuda aqueles que querem negar que houve o holocausto. Eu nunca vou permitir uma coisa dessas em homenagem aos parentes que eu tenho, que foram cremados em campos de concentração. Obrigado, tia Ju. Me permita, tia Ju. Brevemente, deputado, para que eu consiga continuar a pauta. Presidente, quero externar aqui minha indignação com essa concessionária chamada Enel, que na realidade, nesse carnaval, está aí a deputada, viu o que o povo de Angra dos Reis e Mangaratiba passou. É lamentável, é um absurdo. E eu quero dizer que eu já solicitei ao nosso presidente da Comissão de Direito do Consumidor, deputado Fábio Silva, para que façamos juntos uma audiência pública em Angra dos Reis. Pois eu sei muito bem o que as pessoas passaram, o prejuízo que causou aos comerciantes de Angra dos Reis. Então, quero dizer que eu estou pronto para lutar e guerrear sempre em prol de todo o Estado do Rio de Janeiro. Porque essa concessionária, Enel, infelizmente não está somente ali. Em Duque de Caxias, também fazendo um péssimo serviço. E é por isso, senhora presidente, que eu sou radicalmente contra a entregar algumas concessionárias, algumas concessões que estão com o Estado. E aí eu vou dar o exemplo também da Água dos Reis, já que o Vinícius está aqui, grande amigo, grande parceiro. Quero parabenizar, Vinícius, pelo excelente trabalho que você vem fazendo lá. E dizer que só radicalmente conta quando se entrega, quando o município pega e entrega alguma coisa, algum serviço que tem que servir a população a concessionárias. Exemplo, Água dos Reis, que é uma vergonha. Então, eu quero dizer aqui que é outro órgão também que presta um péssimo serviço, junto com a Light, junto com a Enel, Água dos Rios e outras concessionárias. Então, eu quero dizer à senhora que estamos prontos, vamos fazer uma audiência pública ali em Angra dos Reis, levando todo o aparato da Comissão de Direito Consumidor, fazendo fazer o direito de moradores, de trabalhadores, de empresários e comerciantes daquela região. Obrigado, senhora presidente. Deputado Pobel, com brevidade. Com brevidade, só, deputado Dino. Pegando aqui o gancho na fala de vossa excelência, eu sou membro da CPI do Serviço Delegados. E uma das concessionárias que mais recebemos reclamações é a Enel. Enel, Prolagos, Zedai, Águas do Rio, entre outros. Mas a Enel tem sido campeã, presidente. Vieram para cá diretores, coordenadores, mas sempre com respostas genéricas, vazias, e dizendo que está bom, que está bom, que está bom, mas nunca está bom. Só traz transtorno para a população, para os comerciantes. E, conversando com o deputado Rodrigo Morim, o presidente da CPI do Serviço Delegados, nós temos que buscar esse acordo de cooperação junto à Enel, para que possamos fiscalizar, tem uma agência reguladora que vai fiscalizar a Enel. Porque ela faz o que quer, cobra valores absurdos, medem da forma que eles querem medir os quilowatts, e quando a pessoa necessita de um atendimento por falta de energia, ou no seu balcão, as pessoas, a sua população sofre, prestem um desserviço ao Estado do Rio de Janeiro, tem o meu apoio, e voltando agora aos trabalhos, o ano começou, nós vamos estar aí, mais uma vez, convocando essa empresa que presta um desserviço no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Presidente, só para fazer, brevemente, muito rápido, um profundo lamento às declarações do presidente Lula com relação ao povo judeu, e ao que está acontecendo, a essa guerra trágica na faixa de Gaza. Eu estava falando com o deputado Serafine, que nessa pauta tem o lugar de fala, porque minha família é sírio-libanesa de um lado, e é polonesa-judaica da outra. Então, necessariamente, nesse conflito, Israel tem sido profundamente atacada pelo chefe de Estado brasileiro, e aqui fica a minha solidariedade à comunidade israelita, à comunidade judaica do Brasil, com os quais eu cresci, eu cresci, meus primos, adolescência, enfim, que estão sentindo-se desamparados pelo chefe de Estado brasileiro. O argumento de o que está acontecendo em Gaza, por exemplo, Gaza é uma prisão a céu aberto, olha, o Lula devia estar pedindo para o Egito abrir a fronteira, são muçulmanos também, para o Irã abrir a fronteira, são muçulmanos também, e grande parte do mundo árabe, do mundo muçulmano, do Oman, da Arábia Saudita, de tantos outros países, reconhecem a necessidade de paz, mas não têm feito declarações minimamente tão escrachadas, tão lamentáveis e tristes como fez o chefe de Estado brasileiro. Aqui não cabe respeitar o presidente Lula, que é o chefe de Estado do nosso país, mas cabe um profundo lamento, um profundo desejo de que ele possa, ao se ver numa declaração errada, mudar a sua opinião e pedir desculpas ao povo de Israel e evitar esse constrangimento, um incidente internacional com o Brasil, que sempre foi um país diplomático, absolutamente pacífico, algo absolutamente desnecessário. Obrigado, presidente. Gostaria de registrar a presença do vereador Ulisses Marins, o vereador aqui do Rio de Janeiro. Ulisses, querido, seja muito bem-vindo a essa casa, sempre será muito bem-vindo aqui. a deputada Carla Machado. Senhora presidente, nobres colegas, Tia Ju, vou usar rapidamente aqui o microfone da casa para dizer que Baratma Gandhi falava que sejamos aqui, a mudança que queremos ver no mundo. Dessa forma, eu acho que a gente tem que buscar enxergar as coisas pelos vários ângulos que se tem, até porque não existe verdade absoluta das coisas. Eu vejo Israel como todas as criaturas do nosso pai. Eu vejo Israel uma nação próspera, uma nação muito importante, como eu vejo também a Palestina. Desde os primórdios, o que leva a essas guerras sanguinárias, onde tantos sofrem, é a cobiça ao poder, é o egoísmo, é o desamor. Então, eu acho que nem todas as verdades nos foram ditas, nos foram contadas, até porque a gente vê descobertas da arqueologia a todo momento. sabemos que a Bíblia, esse livro sagrado e tão importante, foi escrito pelas mãos humanas, em 300 depois de Cristo, quando o imperador era Constantino. E que, com o Belcano, somente aquelas matérias que interessavam a classe que dominava a igreja naquele momento. Eu acredito que as verdades estejam dentro. E nós, que temos amor ao próximo, que o amor é a maior energia, a gente quer a paz. Eu acredito que o presidente da República também não queira que seja diferente, queira a paz. Comentários infelizes, todos nós fazemos, até porque somos humanos e falhos. Agora, não nos cabe julgar, não nos cabe pegar uma fala, de certa forma, infeliz, e fazer disto um carnaval. Porque Jesus, no Sermão do Monte, ele falava, né, dos hipócritas. Muitos que falam, mas que não se comportam da forma que devem ter, emanando amor, respeito ao próximo, e principalmente, cumprindo as leis universais. Muito obrigada. Deputado Anderson. Senhora Presidente, boa tarde. Eu queria brevidade para a gente encerrar a pauta, porque a sessão encerra 17. Vou rápido, uma hora e 20, aqui eu termino, fica tranquila. Presidente, boa tarde. Eu quero aqui pedir a essa mesa diretora que, por gentileza, traga o nosso projeto de lei 2385-23 para a pauta desta casa, para que possamos discutir essa matéria aqui. projeto esse que fala do dia estadual do combate ao terrorismo. Para alguns que talvez venham a explenar e fingir demência hoje, tudo isso que está acontecendo entre Israel e os palestinos ali, envolvendo ali o mal-caratismo do Hamas, tudo começou no dia 7 de outubro, quando estava acontecendo uma festa onde pessoas jovens estavam se divertindo no território de Israel, lembrando que era uma festa rave, uma festa onde ali estavam frequentando pessoas que têm suas orientações, têm orientações sexuais voltadas e junto ao LGBT, que a esquerda muito defende aqui, mas o Hamas entrou ali, matou dezenas de pessoas, matou mulheres grávidas, tacou fogo nas pessoas, e por isso começou toda essa confusão. Portanto, eu gostaria de pedir para que esse projeto venha a essa pauta. e com relação à fala do presidente descondenado Lula, assim, toda vez, todos sabem que o PT na hora de fazer propaganda, eles têm dinheiro para pagar os melhores marqueteiros do mundo, eles pegam as melhores pessoas, eles têm muito dinheiro, então eles conseguem pagar essas pessoas, mas quando largam o presidente para improvisar, aí o presidente demonstra de fato a pessoa que ele é, um cara rancoroso, um cara que só tem ódio naquele coração, e um cara que absurdamente comparou o que está acontecendo ali com o Holocausto. Um verdadeiro boçal e que o deputado que melhor apelidou ele aqui para mim foi o deputado Márcio Galberto, que chamou ele de estadista, de puleiro, de galinheiro. Parabéns, deputado Márcio Galberto, e por gentileza, traga para nós a pauta esse projeto que é muito importante. Obrigado, Tia Ju. Gostaria de registrar a presença do vereador Jorge Valeriotti, da cidade São José de Ubar. Seja muito bem-vindo. Anuncio o projeto de lei número 5.311 de 22, de autoridade do deputado Chico Machado, que autoriza o ingresso de animais domésticos de cães guia em locais onde são realizados eventos esportivos. Parecendo as comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas incluindo por substitutivo de esporte e lazer favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, defesa de proteção dos animais favorável com a emenda e com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, orçamento, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatório, deputado Rodrigo Amorim, Alain Lopes, Fred Pacheco, doutor Pedro Ricardo e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado em discussão, em votação, o substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, as emendas da Comissão de Proteção aos Animais. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 992, de 23, de autoria do deputado Daniel Liberon, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual de conscientização do Geratocone e institui campanha de ações preventivas. Seratocone, pareceres das comissões de condição de justiça pela juridicidade, com a emenda de saúde favorável, com a emenda das comissões de condição de justiça, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com a emenda das comissões de condição de justiça. Relator. Deputado Vinícius Cozolino, Jair Bittencourt e Vinícius Cozolino. Em discussão, não havendo o que é queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto está sem emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 1214, de 23, de autoria de deputada Índia Armelal e Felipe Pobel, que dispõe sobre a criação da campanha Pé na Faixa, Pedestre e Seguro, para a conscientização dos pedestres e motoristas e das outras providências. Pareceres das comissões de condição de justiça, pela constitucionalidade com emenda de transporte favorável e de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável, com a emenda da comissão de condição de justiça. Relatou o deputado Guilherme Della Loren, Rosenberg Reis e Vinícius Consolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Nada mais havendo a tratar na hora do dia, passa o expediente final. Primeiro orador escrito, a nova deputada Lucinha. Não se contando o presente, o próximo orador, o deputado Luiz Paulo. O seu excelência dispõe de dez minutos do tempo regimental. Primeiro orador, o deputado Luiz Paulo. Mas a謝 a vocês! idem. Obrigado. Senhor presidente, deputada Tia Ju, senhora vice-presidente, deputada Célia Jordão, está na mesa e vice-presidente. Senhoras e senhores deputados, deputado Carlos Mink, V. Exª não estava aqui em plenário no expediente inicial, às 14 horas, e tive oportunidade de me pronunciar sobre o tema da fala do presidente Lula, a repercussão do mesmo, e a agressão ao povo de Israel. E achei a sua fala muito equilibrada. Porque se tem a impressão, nesse país, que você é amigo para dizer amém, ou você é alinhado político para dizer amém, ou você é correlegionário político para dizer amém. E amigo é aquele que tem capacidade de dizer ao outro amigo, que vacila e erra, qual foi o erro que ele cometeu. Então é preciso isso ficar claro. Mostrei aqui, deputado Carlos Mink, e V. Exª já me ouviu diversas vezes, a minha indignação da invasão da Rússia à Ucrânia. E quem conhece a história de luta do povo soviético, sabe que sempre foi um povo heróico. Mas o Putin, o seu líder, caminha na contramão da história do próprio povo russo, quando invade a Ucrânia, e a carnificina ocorre até os dias de hoje. Mais de ano, já se passou da invasão e da continuação da guerra. Evidentemente, que ninguém em sã consciência vai querer aprovar a atrocidade que foi a invasão do Hamas ao Estado de Israel. Inclusive contra a população civil. Inaceitável. Inaceitável. Mas também ninguém em sã consciência vai apoiar o que está acontecendo na faixa de Gaza, onde os que mais sofrem são os civis e as crianças. A guerra é horrorosa. Mas, claro que o presidente da República jamais podia fazer um paralelo com o holocausto. E dizia aqui que foram seis milhões de judeus mortos no holocausto, e somando a população cigana, libertários, homossexuais, gays, enfim, esse conjunto somou outros cinco milhões, aproximadamente. Então, a concepção do nazismo, do arianismo puro, aniquilou 11 milhões de pessoas. Olha, então, simplesmente dizer que o presidente da República errou na sua fala e propiciou, e aí acho que foi muito boa a sua percepção, propiciou que a liderança de Israel, Natanayu, que quis dar um golpe, inclusive, dissolvendo o poder judiciário de Israel, que só está no poder nesse momento por causa do episódio do Ramaz, porque se não tivesse, ele já tinha caído, inclusive. Então, botou essa figura exponencial de crescimento, e, ao mesmo tempo, todas as falas à direita, que aqui acabamos de ouvir, como um mal justificasse o outro. Então, eu queria dizer, Vossa Excelência, que não tem, e é isso que eu queria chamar a atenção, não tem na face da Terra, isso é anticientífico, a gente imaginar que tem raças. Nós só temos um gênero, é o gênero humano. Nossa origem é comum, descendemos todos da África. Excelente, se me concede brevíssima parte. Claro. Deputado, primeiro, queria agradecer as suas considerações, eu também vejo a sua fala dessa maneira, firme, mas equilibrada. E só acrescentar um ponto. Em 94, estivemos próximos da paz. Dois líderes ganharam o Prêmio Nobel da Paz, Arafá e Rabin. Ambos foram assassinados por extremistas dos seus próprios povos, tanto Arafá quanto Rabin. O que mostra isso? Que os extremos se retroalimentam. A desgraceira do Ramaz ajudou Netanyahu. A desgraceira do Netanyahu ajuda o Ramaz. E a gente tem que trabalhar numa outra linha completamente diferente. E, portanto, eu concordo com as palavras de V. Exª. Então, senhor, para concluir essa questão, o que a gente precisa perseguir, sendo todos nós seres humanos, que a nossa origem comum é a África, as cores das nossas peles são adaptações históricas aos climas de cada uma das regiões, a gente lutar de fato para que se tenha paz. Porque que geração nós somos que vê tantas guerras, tantas atrocidades acontecendo hoje e fica todo mundo mais ou menos inerte em relação a essa questão. Outra coisa que chamava a atenção, deputado Mink, e estou falando de V. Exª, que V. Exª é bem mais novo que eu, mas já viveu bastante, mas já viveu bastante. Falta estadista no mundo. Falta estadista no mundo. Porque se tivessem grandes estadistas no mundo, essa paz já estava celebrada. O senhor citou ainda há pouco dois que foram assassinados. pelos seus próprios, em tese, irmãos de nação. E foram assassinados. Então, quando você vê esse apagão geral no nosso país e no nosso, no mundo, é função desse momento triste que a gente vive. Quando eu penso, senhor presidente, e sou brasileiro e me orgulho de ser, que a eleição americana vai se dar em relação ao Binder, atual presidente, que pouco tem feito por essa paz, e o adversário é o Trump, eu quase tenho um colapso. porque é exatamente o panorama dessa falta de estadista no mundo. Então, eu queria só assinalar, porque esse não é um tema fácil de abordar com o discurso que não lhe coloque em nenhum dos dois opostos. Há que se ter equilíbrio para fazer essa abordagem e ser a favor daqueles, de fato, que estão sofrendo, que estão morrendo, que a população civil, tanto na faixa de Gaza, como também na própria Ucrânia. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito, a nova deputada Célia Jordão. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Uma boa tarde a todos e a todas, meus nobres colegas, estamos de volta, participamos da nossa sessão oficial de abertura, depois interrompidos pelo carnaval. Aliás, aqui, saudando o nosso imperador de Madureira, falamos aí das escolas de samba, que são grandes indutoras do turismo nesse estado do Rio. Participei do desfile das campeãs, deputado Dionísio Lins também, e tantos outros deputados e deputadas, e fiquei muito encantada em ver o trabalho e a quantidade de pessoas envolvidas nesse trabalho para chegar naquele resultado de encantamento à população, não é? Fluminense, aos turistas do mundo inteiro que lá vão. Então, queria aqui registrar meus aplausos a todas as comunidades envolvidas, as pessoas simples e em especial que fazem do carnaval do estado do Rio de Janeiro esse espetáculo verdadeiro, não é? Que é para todo o Brasil e para o mundo inteiro. Então, parabéns a todos, não é? Parabéns também a grande campeã viradouro de Niterói, dando aí esse, levando para casa esse troféu, mas saudar a todos que participaram porque, afinal de contas, todos contribuíram para esse resultado espetacular e especial no fomento à economia do nosso estado do Rio de Janeiro como um todo, no setor do turismo que é tão fundamental na geração de emprego e renda. saudar os nossos queridos funcionários, estamos todos aí, não é? Dando novamente a vocês esse trabalho de sempre, mas com muita alegria podendo participar do convívio com todos. TV Alerj, a todos também que nos assistem pelas redes sociais, é com muita alegria, não é? Que estamos aqui de volta nessa tribuna, não é? Deputada Tia Ju, falando para todos vocês. Fiquei muito feliz, também estar recebendo a visita de colegas na minha cidade, deputada Carla Machado, que também é de um belíssimo município, São João da Barra, que faz parte de município do litoral desse estado, que é belíssimo. Deputados esses, não é? Que sempre que estão de férias a passeio, a turismo, passam pela nossa cidade, não é? a gente às vezes aqui ouve falar na tribuna, estive em Angra dos Reis, passeando, curtindo a praia, e aproveita também para falar de algumas questões. Mas a gente fica muito feliz, mas dizer que, como deputada da cidade, a gente está sempre atenta a esses problemas todos, em especial a questão da má prestação, da qualidade dos serviços de energia elétrica, serviço esse que, como deputada, já venho atuando com relação à penalização dessas concessionárias desde 2021. Tenho, inclusive, encaminhado pedidos de audiências públicas e que já foram, inclusive, realizadas nessa casa três audiências públicas. E o resultado delas é sempre o mesmo, como já foi dito, elas insistem em dizer que investem, mas nós sabemos que esses investimentos não são verdadeiros. Está aí a ANEL para dizer dos seus péssimos serviços prestados e o descumprimento daqueles requisitos que são do contrato de concessão. Mas nós já falamos sobre isso em outra oportunidade. Hoje, na pauta aqui também esteve um projeto de lei de minha autoria que fala de uma multa indenizatória pela má prestação da qualidade desses serviços, o que não confronta com a obrigação da reparação de danos que já é um impositivo de lei. Então, esse projeto saiu da pauta pedido da deputada Marta Rocha, que naquele momento entendeu que poderia ser também semelhante a um projeto de sua autoria. Isso vai ser analisado na CCJ, mas ficamos felizes de ver e de poder compartilhar também com outros deputados, ainda mais a deputada Marta Rocha, uma deputada do que late dela, dividindo a mesma preocupação. E também fazer aqui um destaque de um trabalho que hoje não pude participar, realizado pela Prefeitura de Angra dos Reis, deputada Carla, que já foi também uma prefeita fantástica no seu município, da entrega do cartão material escolar. Lá em Angra existe esse projeto, o cartão material escolar e o cartão uniforme que atende a 24.315 estudantes ativos. Essa iniciativa é uma iniciativa bastante interessante e que eu trouxe também como ideia, já propondo projetos de leis semelhantes ao que hoje é praticado também no município de Angra dos Reis, não só no que diz respeito à concessão do material escolar, como também do uniforme, porque isso fomenta a economia local, dá à criança e à sua família a liberdade e autonomia de estar indo diretamente no comércio local, escolhendo o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, o uniforme. Inclusive, na CCJ, no encerramento dos trabalhos da CCJ, no ano passado, nós tivemos a participação do Parlamento Juvenil junto conosco na CCJ. E comentando a respeito desse projeto que dei entrada nessa casa, uma das alunas, inclusive, do ensino médio, ela disse que era um projeto importantíssimo para elas, não sei se o deputado Flávio Serafine estava nesse dia, porque ela disse o seguinte, nós que somos estudantes do ensino médio, nós perdemos dia de aula para poder receber o uniforme. E, muitas das vezes, o uniforme que nós recebemos fica grande ou fica pequeno e é outro problema para poder trocar. Então, ela achou muito importante essa iniciativa, já tramita nessa casa como proposta minha a concessão do uniforme, assim como material escolar, para todo o corpo discente das escolas estaduais de ensino médio, para que eles recebam na forma de um cartão para consumir no comércio local. E isso vai ser muito importante porque toda a economia do Estado do Rio de Janeiro, aonde tiver uma escola estadual, vai poder consumir dentro do seu próprio município, fazendo com que aqui fique a divisa, não é a economia do nosso Estado, porque os grandes fornecedores normalmente estão fora do Estado do Rio de Janeiro e é importante que a gente atraia cada vez mais iniciativas para que essa economia se torne, então, pujante. Então, eu queria fazer esse registro, hoje, então, a entrega do cartão material escolar, assim como também de uniformes, acontecendo hoje no nosso município, em Angra dos Reis, e também fazendo registro de que, além disso, do atendimento aos alunos, também há o atendimento aos professores com o cartão material, apoio de material pedagógico, esses materiais ajudam muito no dia a dia do professor, desses profissionais, que são pedagogos e professores, dizer o número deles que recebem esse auxílio. são 1.385 profissionais que recebem um cartão no valor unitário de 1.120 reais de repasse para cada um deles, para comprar material pedagógico, foram 1.611 profissionais, docentes, um e dois, pedagogos, secretários escolares e agentes de inclusão digital que receberam laptops para trabalharem e também 1.300, já comentei aqui, dos 1.385 profissionais que recebem esse material pedagógico e todos os estudantes das escolas municipais também receberam notebooks para poderem fazer os seus trabalhos nas escolas. Isso significa investir na educação, é um trabalho que aqui nós tratamos de fomentar porque a educação faz toda a diferença, principalmente o acesso à tecnologia, inovação, todo o apoio, escolas bem equipadas, com ar-condicionado, profissional satisfeito, bem capacitado, isso faz a diferença na vida escolar do aluno. Então, eram essas as minhas palavras, dizer que estou feliz nesse retorno, agradecer a todos aqueles que continuam nos acompanhando, acompanhando o nosso mandato, não só acompanhando, como também apoiando os nossos trabalhos, é por vocês que a gente está aqui, é por vocês que a gente se esforça e trabalha cada vez mais. Uma boa tarde a todos e todas. Obrigado, deputada. Destaco também nesse campo da educação a importância do programa recentemente lançado pelo governo Lula para combater a evasão escolar no ensino médio. A gente sabe que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, 50% dos nossos adolescentes não concluem a educação básica, a gente precisa mudar esse quadro e essa política para que os adolescentes que precisam ter renda, que precisam ajudar as suas famílias, os adolescentes pobres, recebam uma ajuda do governo para continuar estudando, para combater a evasão, para fazer o Enem, para buscar entrar numa universidade, isso é fundamental e acho que são ações desse tipo que podem nos ajudar a fortalecer a educação e garantir o acesso ao conhecimento ainda tão negado no nosso país. Para fazer uso da palavra agora, convido o deputado José Mar Carvalho. Professor José Mar. Obrigado, Flávio. Antes de fazer minha fala do expediente final, que tem como centro a lei hoje aprovada, nosso PL 421, que institui o dia 18 de maio como dia Jovem Preto Vivo, João Pedro de Matos Pinto, inclusive saúdo o seu pai, Neilton, que aqui está, Neilton da Costa Pinto, eu quero falar de alguns assuntos, presidente. Primeiro, é de um caso de racismo que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde o que foi agredido foi preso pela polícia. Ou seja, mais um fato aonde a ação policial se tornou desastrada. Ou seja, ele quase tomou uma facada e no final a polícia ainda foi prendê-lo. Fica o nosso repúdio a esse tipo de ação, mostra a lógica racista que impera sobre as forças de segurança. Segundo elemento que eu quero aqui também utilizar nessa informação, diferente dos colegas ao longo da sessão, que eu espaço para fazer os grandes debates, esse aqui, eu quero saudar o presidente Lula pelas suas declarações em relação ao que acontece ao massacre e ao genocídio que acontece no Oriente Médio. O presidente Lula, nós que somos do PSOL e eu que sou de uma ala do PSOL que tem, mesmo entendendo a necessidade de ter um governo que se enfrentou com o Bolsonaro e que ganhou as eleições, nós temos críticas a alguns pressupostos do governo, em especial o arcabouço fiscal, mas nós não podemos deixar de valorizar quando o governo acerta. E o Brasil acertou em relação a não só a declaração, porque a declaração, deputado Flávio Serafini, se tornou um movimento de repúdio a Israel, mas um movimento que o Brasil lidera a nível internacional com a África do Sul. Ou seja, nós temos que se indignar com o que acontece. Hoje, há um conjunto de jovens, de crianças, que estão sendo assassinadas e barbaramente mortas no Oriente Médio e nós não podemos ficar omissos a isso. A omissão é o discurso e é o apoio ao mais forte. A omissão garante e trata de uma lógica do ponto de vista genocida à permanência do que Israel faz. A defesa hoje que nós temos que preservar é de um Estado palestino laico onde as religiões possam coexistir e os diversos atores da sociedade possam praticar abertamente a sua religião, praticar abertamente as suas práticas culturais, independente daquele enclave que foi criado em 1947, que é o Estado de Israel, por uma ação dos Estados Unidos. Então, eu quero saudar o presidente Lula nesta direção. Aproveito também para saudar hoje, informar que estive num encontro, numa escuta com várias mães vítimas de violência do Estado, um momento também muito emocionado, assim, que deixou muito emocionado, porque você vê mães que perderam seus filhos, tinha mães da Maré, tinha mães de diversos lugares, de algumas comunidades de Niterói, tinha de comunidades da Baixada Fluminense, e a gente vê que a pauta que elas exigem, não só as mães, mas também seus familiares, é de celeridade nos processos. Então, eu fiquei também muito emocionado, não só eu que estava lá de parlamentar, estava lá também a deputada Renata Souza, estava a vereadora Mônica Cunha, a vereadora Lucina Boaté e outros militantes do movimento social. Agora, para falar do tema que me traz a essa tribuna, deputado Dionísio, nosso representante de Madureira aqui nessa casa, é a aprovação da lei do dia 18 de maio como dia Jovem Preto Vivo João Pedro de Matos Pinto. A aprovação desse projeto é um passo importante na justiça por João Pedro, que já se vão quatro anos, quatro anos, está aqui o Neilton, que é pai do João Pedro, que está aqui presente, inclusive com a camisa, com a foto do seu filho, sem justiça. São quatro anos, e quatro anos que a família chora pelo seu ente, pelo seu filho, algo que não deveria ter acontecido. ele estava dentro de casa, dentro de casa, no meio da pandemia, e foi barbaramente assassinado, na comunidade do complexo do Salgueiro. De lá para cá, várias iniciativas foram tomadas, vários procedimentos foram tomados, o Ministério Público denunciou três policiais por homicídio doloso, o que é um homicídio doloso, é quando se tem a intenção de matar e fraude processual, por terem modificado a cena do crime com o objetivo de prejudicar as investigações. Esse, a situação do João Pedro e da família, a família foi fundamental, porque se a família não tivesse agido com rapidez, se não tivesse tido os movimentos sociais, e não tivesse tido a ação de rapidez para que esse processo avançasse, talvez o João Pedro fosse tido como mais um nas estatísticas, como efeito em muitos casos onde nós temos inclusive fake news, inclusive chegaram a fazer fake news, né, Newton, em relação ao seu filho, mas que foi rapidamente desmontada, porque nós montamos um operativo na época para que isso, para que, além de matar o seu filho, a memória e a honra do seu filho também não fosse manchada. nesses anos, eu, inclusive, como vereador da cidade de São Gonçalo, aprovei um projeto similar, que também transforma o dia 18 de maio num dia que transforma, que valoriza a vida do jovem negro. Muitos irão dizer, Josemar, a bala que atinge, ela não é uma bala que mata apenas os corpos negros, não, ela mira o corpo negro. A guerra, a falsa guerra às drogas, que, na verdade, é uma guerra insana, ela tem como objetivo não o combate às drogas em si, porque, se você for fazer um debate sério sobre o combate às drogas, nós teríamos que investir em sistema de inteligência, do narcotráfico, nós investiríamos no sistema de inteligência com capacidade de investigação séria, e não de forma ostensiva, que só apenas ataca as comunidades. O processo que busca justiça para o João Pedro já passou por todos os procedimentos de destruição, destruição, otiva de testemunhas, reconstruição de fatos, e atualmente aguarda a sentença que irá decidir se os acusados vão à júri popular. Eu falo isso porque são quatro anos, quatro anos em que a família pede justiça. Seus pais até hoje sofrem, inclusive sofrem com no seu dia a dia a ausência do seu filho, mas também por condições, o pai me relatava que perdeu o emprego por conta da situação do seu filho, por não poder ir trabalhar, e nós vimos que é um dado, que esse dado, que a morte do João Pedro não é apenas um dado qualquer, reflete diversos acontecimentos. O Instituto Fogo Cruzado apontou que da região metropolitana 600, mais 600 crianças e adolescentes foram baleadas nos últimos sete anos. E desse total, quase 50% foram de ações policiais, ou seja, a polícia que nós temos é a polícia que mira os nossos, infelizmente. Quero dizer que cabe a nós parlamentares, cabe a nós enquanto população lutar, se indignar, apresentar políticas públicas efetivas que mudem esse quadro. nós não podemos naturalizar, deputado Flávio Serafini, a morte de qualquer jovem negro no estado do Rio de Janeiro ou em qualquer lugar desse planeta. É por isso que quando nós falamos, inclusive da discussão da Palestina, nós estamos discutindo uma questão também de um estado racista que é o estado de Israel. Não queremos que o Rio de Janeiro e que o nosso país se torne referência a nível internacional na questão do preconceito racial e no extermínio dos nossos. Fico aqui, termino o meu discurso agradecendo a todos os pares que nas duas discussões aprovaram o projeto de lei que transforma o dia 18 de maio como um dia jovem preto vivo, João Pedro de Matos Pinto e agradecer a todos que aprovaram, saudar a família, sabemos que todas essas iniciativas que estamos tomando, seja em São Gonçalo, seja nos órgãos de imprensa, não vão fazer com que a dor venha a cessar e que o filho venha a voltar, mas sabemos que o luto da família se transformou em luta para que outros jovens não venham a acontecer a morte de outros jovens como aconteceu com o seu filho Neilton. Então, quero agradecer aos pares pela aprovação do projeto e estaremos somando, dando suporte à família e a todos aqueles que se indignam com questões como essa. Muito obrigado, presidente. Até a próxima. para fazer uso da palavra, o deputado Flávio Serafim. Alô, som. Boa tarde a todas e todos, boa tarde àqueles que nos acompanham pela TV Alerje. Hoje eu venho à tribuna nesse primeiro dia de trabalho após o carnaval para mais uma vez denunciar a crise que o governo Cláudio Castro está produzindo, reproduzindo, aprofundando na educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, a nossa rede estadual com seus mais de 600 mil alunos vive uma crise porque até agora os diretores de escola não receberam o repasse para pagar a merenda. Eu destaco, hoje não é o primeiro dia letivo, hoje é o primeiro dia de funcionamento da Assembleia Legislativa pós-carnaval, já teve uma semana de aula antes do carnaval e hoje já é o segundo dia pós-carnaval e as escolas continuam sem dinheiro para a merenda. Aquelas que tiveram algum resíduo do ano passado estão gastando, as que não tiveram estão sem poder oferecer alimentação porque existe uma resolução da Secretaria de Educação inclusive que veda a possibilidade dos diretores de escola se endividarem para fazer aquisição de qualquer tipo inclusive de gêneros alimentícios. Mas a crise da educação ela não acaba aí. Também não acaba no fato que a gente tem os salários mais baixos entre todas as redes de educação do Brasil e que o governo Cláudio Castro não paga o piso do magistério. Nesse momento as aulas voltaram na FAETEC na nossa fundação de amparo à escola técnica fundamental para garantir formação profissional sem que tenha entrado nenhum aluno novo com relação ao ano passado. As pessoas precisam saber disso. A nossa FAETEC a nossa formação profissional não tem nenhum aluno novo até agora no ano 2024 porque o governo não teve competência para concluir o processo de ingresso o concurso de ingresso dos novos estudantes não foi concluído. A empresa que realizou a prova não divulgou e a gente começa o ano em que os alunos da Seduc estão ou passando fome ou com risco de passar fome porque as escolas não receberam o dinheiro da merenda e a FAETEC sem receber novos alunos. O resultado na FAETEC vai ser o quê? Os pais estão perdendo a confiança na instituição. Estão matriculando nas outras escolas da rede pública. Quem pode estar matriculando na rede particular? Com isso a nossa educação profissional tão importante para garantir o futuro para os nossos jovens. Tão importante para a gente pensar um novo modelo de desenvolvimento. Valorização do trabalho vai se perdendo na incompetência do governo Cláudio Castro. Governador, para de empurrar a educação do Estado do Rio de Janeiro para a crise. Respeita o orçamento, investe o que é devido dos royalties do petróleo na educação, paga o piso, respeita os profissionais, não deixe aluno com fome, não deixe que a FAETEC seja destruída. Obrigado, deputado. Não tendo mais nada a tratar, dou como encerrada. Opa, você vai falar? Fala. E só quero concluir dizendo que com relação a esse problema na rede de educação, a gente já encaminhou uma representação à Defensoria Pública para que imediatamente ela tome as providências cabíveis, inclusive no âmbito jurídico, para que os alunos da rede estadual não fiquem com fome. E com relação a esse escândalo da FAETEC sem novos alunos, a gente encaminhou uma representação ao Ministério Público para que ele investigue o que aconteceu, o que levou à não conclusão desse processo seletivo e também tome medidas para que imediatamente saia esse resultado e a gente tenha novos alunos na FAETEC. A escola existe, nós professores estamos na escola para garantir o direito do acesso ao conhecimento dos nossos alunos. Não dá para ter escola sem estudantes. Obrigado, deputado Flávio Serafini, pelo seu discurso. Já coloquei aqui a presença do nosso amigo Neilton, pai do João Pedro, que é aqui presente. Também saúdo a presença de Johnny Oliver, que é suplente de vereador na cidade de São Gonçalo. não tendo mais nada a tratar nesta sessão, dou como encerrada esta sessão extraordinária dessa Casa Legislativa. não tem nada a ver. Agradecimentos do João Pedro, do João Pedro. Obrigado.